Olá, bem-vindo a mais um programa Repórteres. Na edição de hoje vamos mostrar como anda a situação das Lagoas, que será um palco de competições das Olimpíadas no Rio em 2016. Faltando pouco mais de um ano para o evento, ainda é grande a preocupação do Comitê Olímpico Internacional com a qualidade das águas encontradas na cidade do Rio de Janeiro. Alguns investimentos do governo com infraestrutura estão acontecendo, mas o que muitos especialistas se preocupam é com o legado que o evento vai trazer para o Estado. Na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio, onde está sendo construída a Cidade Olímpica, a promessa era de despoluir a lagoa da região. Mas em uma visita da nossa equipe de reportagem, percebeu que não é bem isso que está acontecendo. Obras como a recuperação do complexo Lago Narda Barra, na zona oeste do Rio, até agora não saíram do papel. Nosso passeio de barco pela região já começa com uma visão nada agradável. O que era para ser um lugar turístico com uma vegetação preservada e variadas espécies animais dá lugar a águas barrentas e sujas, onde a flora e a fauna dão sinais de que alguma coisa está errada por aqui. As lagoas são capazes de receber uma determinada quantidade de resíduos, mas não a quantidade que se joga hoje em dia. Então hoje, grande parte dos resíduos são jogados inadvertidamente dentro das lagoas. Então nós precisamos organizar a ocupação dessa região. Existe muita ocupação irregular. Essa ocupação é muito nociva, porque as pessoas têm que entender que para ocupar um local é preciso ter infraestrutura urbana. De que? Lixo, coleta de lixo, rede de esgoto, galerias de águas pluviais, rede elétrica, rede de água potável, uma série de produtos, acessibilidade, ruas asfaltadas. Então isso tudo é um custo muito grande também para o município. Então a gente precisa ajudar a organizar isso. O oceanógrafo, que mora na região há cerca de 30 anos, conta como tudo era diferente no passado. Ao longo desses 30 anos, a região cresceu sem a infraestrutura básica necessária e principalmente a questão de saneamento básico. Então o que acontece? A região foi aumentando, foi se adensando e a água que aqui chegava produziu uma série de detritos, em termos de esgoto e lixo principalmente. E muito desse esgoto e muito desse lixo terminavam nas lagoas. Então a parte sólida ficou, afundou, decantou e está no fundo dessas lagoas. Então a Lagoa da Tijuca, por exemplo, nós temos praticamente 80% da área do espelho d'água dela totalmente comprometido devido ao acúmulo de lodo orgânico, acúmulo de lixo, resíduos, que foi sendo feito ao longo desses 30, 32 anos sem infraestrutura. São mais de 12 quilômetros de extensão de um complexo lagunar, que vem sofrendo há anos com a devastação. O boom imobiliário, obras ilegais e o lançamento de esgotos de residências e indústrias. O biólogo Marcelo Melo, que nos acompanhou em um passeio pelas lagoas, relata que a situação é preocupante. O bioma que nós pertencemos é o bioma de Mata Atlântica. É um dos biomas mais ameaçados do mundo. E a poluição da lagoa e o desmatamento são coisas que são presentes na nossa região. Então eu acho que, como nós vamos sediar uma Olimpíada, eu acho que a recuperação ambiental deveria ser primordial, mas infelizmente não foi. Para resolver parte do problema, foi apresentado em 2009 um projeto que faria parte das obrigações do Caderno de Encargos das Olimpíadas de 2016, visando dragar e recuperar ambientalmente as lagoas da região, que devido a grande quantidade de sedimentos, hoje sofrem com o assoreamento. O volume de esgoto a ser dragado daria para encher o equivalente a sete estádios do Maracanã. O problema do assoreamento na região é tão grande que, em alguns pontos do trajeto em que fizemos, é possível encontrar paisagens como essa, pequenas ilhas formadas por areia e lixo. O projeto de dragagem das lagoas promete aumentar a profundidade dos rios em até 8 metros, permitindo a navegação em todo o complexo de lagoas. A medida traz melhorias, mas não resolve o problema. Só a dragagem não vai resolver o problema, ela vai melhorar muito. Ela vai permitir o fluxo hídrico da troca de água da lagoa com o mar. Mas o esgoto vai continuar caindo. Então, você tem que tratar o esgoto e controlar o aumento populacional. Porque aqui você vê que o aumento populacional é tão grande que as centrais de tratamento do esgoto não dão conta. Então, é preciso o controle desse aumento populacional, dessa explosão demográfica, da especulação imobiliária, tem que haver um controle. E hoje não, existe uma liberação geral para que se construa tudo em qualquer lugar. A esperança de ter ao menos a dragagem das lagoas feita está cada vez mais longe. O projeto de 2009 vem se arrastando até hoje. O Ministério Público Estadual já aprovou o começo das obras. Mas devido à falta de um estudo de impacto ambiental, elas podem ser embargadas pelo Ministério Público Federal. O sonho de ter as lagoas limpas até as Olimpíadas de 2016 fica cada vez mais impossível. Esse projeto já está há muitos anos rolando no papel. Já tem mais de sete anos que esse projeto foi apresentado. E até hoje ele não saiu do papel. Então, fica uma discussão entre Poder Público, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo e nada ainda sai do papel. Só promessas, promessas, promessas. A Olimpíada vai passar e eu acredito fielmente que essa dragagem não vai ser feita. Até agora já foram investidos 600 milhões de reais do Fundo Estadual de Conservação Ambiental em uma estação de tratamento de esgoto, em 15 elevatórios de recalque para o seu bombeamento e em um emissário submarino que lança o esgoto tratado em alto mar. Mais de 85% dos sedimentos gerados no bairro já está sendo tratado. Mas a medida, apesar de eficiente, ainda não é suficiente para resolver o problema gerado há muitos anos. Hoje a gente calcula que aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos de lodo estão acumulados dentro dessas lagoas. E esse programa de desassoreamento que está sendo implementado agora pelo governo do estado como até uma parte do legado ambiental das Olimpíadas aqui para a região vai só atender a um terço desses 18 milhões, ou seja, 5 milhões e 100, 5 milhões e 200 metros cúbicos de lodo. Marcelo explica que a obra de dragagem trará muitas melhorias como a possibilidade de ligação entre as lagoas do complexo facilitando assim a locomoção de quem mora aqui. Segundo o especialista, também é necessária uma visão turística do lugar. Se houver investimento, todos podem ganhar com a recuperação ambiental. A biodiversidade ainda está presente. Vocês viram hoje que você tem garça cinza, garça branca, garça rosa, tem garça azul, tem jacaré, capivara tem uma biodiversidade que está desaparecendo. Eu acho que o investimento e a limpeza das lagoas, o investimento na proliferação desses animais, na presença deles, vai atrair o turismo internacional e vai trazer muita renda financeira, inclusive para as pessoas que trabalham com turismo e com ecoturismo. Os hotéis vão ficar lotados, porque um turista quer vir para o Rio de Janeiro e ver um jacaré. Ele não precisa ir no Pantanal, não precisa ir na Amazônia. Na própria cidade do Rio de Janeiro você tem ainda o Pantanal Carioca que está abandonado, está destruído por conta da falta de compromisso e de responsabilidade. Para eles, acima de tudo, é preciso uma mudança de atitude. Quem sabe assim um paraíso como esse possa voltar a ser um lugar onde a natureza é o foco. Aquela história na caminhada de mil legos começa com o primeiro passo. Então, vários passos têm que ser dados. Isso que eu quero dizer é que nenhuma das soluções propostas exclui a outra. Porque hoje em dia tem aquela questão, não, vamos fazer a solução A, a solução B, a solução C. Na verdade, nós precisamos de todas essas soluções. Então, é preciso que as pessoas que defendem determinadas soluções sejam capazes de operacionalizar, de implementar, ao invés de ficar criticando outras soluções de outras pessoas. Eu acho que cada um, se fizer a sua parte, a gente resolve o problema dessa região. Se a população começar a pensar em participar e lutar pela melhoria, eu acho que as gerações futuras, que são nossos netos e filhos, vão agradecer. No próximo bloco, você vai descobrir os problemas enfrentados pela famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, que será sede das provas de remo e canoagem. Não saia daí! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí